Oi gente, vou ensinar aqui pra vocês como eu preparo o meu arroz branquinho, tá? Primeiro, um pouco de óleo, se você tiver azeite você coloca, tá? Aí o óleo, a panela já tá um pouquinho aquecida, vou colocar aqui um pouco de alho. Ó, vê que ela aqueceu bem pouquinho, né? Aí eu vou dourar esse alho. O alho tá dourado, o que nós vamos fazer? Acrescentar o arroz. Aqui eu coloquei nesse copo de medidor, né? Eu já faço uma quantia exata. Aí vocês me digam isso, vocês lavam o arroz de vocês ou não? Esse arroz aqui é um tipo 1, né? Mas vocês podem fazer qualquer arroz, dessa forma, tá? Aí eu vou mexer ele bem aqui, pra ele ficar bem refogadinho. Ó, gente, tá bem douradinho já, ó. Olha o que tá o fundo, assim. Tá bem douradinho. Aí o que eu vou fazer aqui? Colocar um pouco de sal. O sal é a gosto. Se vocês quiserem colocar cebola, né? Mas eu prefiro fazer hoje só com o alho mesmo. Que dá aquele cheirinho, uma saudade, gente, da minha mãe. Vocês sabem, sabe? Eu pego quando o arroz tá pronto, eu coloco ele no prato, assim. Pego uma colherzinha cheia e vou cheirar o arroz. Só pra eu não poder lembrar da minha mãe, já acredita? Apesar que não preciso disso pra lembrar dela. Mas aquele momento que a gente viveu, assim, é muito bom. Aí, gente, a água aqui já tá servendo. Desligar aqui e afastar um pouquinho, né? E vamos colocar a água. Coloca lá aos poucos pra evitar que respinga na gente. Ó, vocês que eu botei uma boa quantidade de água, que já é o suficiente pra ele cozinhar direitinho. Aí já coloca na água assim, é mais rápido, né? Ó, vocês viram assim, ó, que tá bem, tipo, quase dois dedos acima a água. Que dê pra cozinhar bem. Então, é isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Ó, gente, vocês perceberam que ele já começou a secar, assim, né? Aí você vem e baixa o fogo e coloca a tampa e ele vai terminar de cozinhar. Então, quando ele terminar, eu mostro pra vocês o resultado. Pessoal, voltando aqui com o nosso arrozinho. Olha só. Mexer aqui. Vocês estão percebendo que já tá douradinho, assim, um pouco? Ó, só vou enfiar o garfo pra mostrar pra vocês. Ó, como ele fica saboroso. Gente, se vocês tiverem... Ele do jeito que tá aqui, vocês quiserem fazer ele no forno, né? Você rechear bem uma carne moída e tal, aí coloca ele no forno, mistura. Ou então, você coloca selecta, milho verde, enfim. E coloca no forno pra gratinar com mussarela. Hum, fica uma delícia. Ó, vocês estão percebendo, né? Que ele tá bem... Tá soltinho, né? E o cheirinho... Deixa eu afastar aqui pra mostrar o fundo aqui pra vocês. Ó, já deu pra vocês verem como que tá aí douradinho já no fundo? Então, ele já tá prontinho. Gente, esse cheiro dá uma saudade da minha mãe imensa, sabe? Imensa mesmo. Ai, senhor. E assim que a minha mãe faleceu, gente. Em 1985. Mas sabe... Quando vem que eu sinto esse cheirinho assim... Ai, sinto esse cheirinho do arroz, é bom demais. Saudade aumenta. Então, tá aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro no coração. E até o próximo vídeo. Arrozinho branquinho e soltinho. Arrozinho branquinho e soltinho.